Salve, salve, amigos e amantes dos vintage Bom pessoal, eu peço desculpa no vídeo anterior Do 1800 Black O áudio ficou todo prejudicado Consegui excitar ele no ganho Mas descobri que ele estava 70% Aqui, na nossa web câmera Detalhe seguinte, gente Isso daqui é um 22 38B Do meu amigo Eric Da Tijuca Vou mostrar como ele está Como está Nossas primeiras impressões De lataria Está perfeito Nenhum detalhe Qual é O histórico desse aparelho Que o cliente me reportou O cliente me reportou Que Ele ganhou de um amigo Até o falecido de um amigo O aparelho está Cara Uma tesão Uma seda Está muito conservado Certo? Vamos abrir ele Certo? Eu estou aqui me escondendo Porque eu estou sem camisa E o Rio de Janeiro O verão Começou a dar as caras Cara O ar condicionado O ar condicionado T18000 Dentro da minha sala Não dá vazão Entende? Não dá vazão Só agora a noite Está começando a melhorar um pouquinho Está fresquinho Está uma delícia Tem lá 23 graus Como ele é inverto Ele está entrando Você sente o compressor Entrar Rodar Atingir A velocidade E depois Ele perde a velocidade A rotação Então você Observa isso Ele é diferente Dos compressores antigos Os antigos Eles ficam o tempo todo Trabalhando Esse não Ele vai dosando Claro Esse daí Eu vou pegar a chave Que saiu rodando Rodando A chave Saiu rodando De felicidade Então Vamos dar uma olhada Porque o cliente Ele me trouxe Me trouxe Para tirar os ruídos De potenciômetro Como estamos falando De um equipamento Que tem os seus 40 anos Eu pedi ao cliente Poxa Vamos tentar aí Em Ver capacitores também Certo? Bom Temos aqui O circuito Todo original Muito bem conservado Até Tem o resquício Aqui De poeira Umidade Né Deixar Deixar Então Podemos ver Aqui na região O aparelho Tem mais ou menos Isso daqui São quase Dois palmos De profundidade Para você ver Que o corrosivo É grande E é dividido Em módulos Né Então Essa plaquinha Aqui Estou vendo Que em largura Ela cabe Até no ultrassom Mas Soltar esses Fios todos Né Você é obrigado A refazer Eles todos Aí dá Muito mais trabalho Né Então Alguma coisa A gente dá Para botar No ultrassom Nem tudo Né Só as coisas Pequenas As maiores Dá mais trabalho Soltar essa afiação Esse escote Todo Para pegar o bloco Todo e botar Na cuba Né Então Vamos dar uma olhada Nessa parte visual Ele está muito bom Porque Caracteriza Que ele não Foi Mexido Isso que dá Mais tesão No aparelho Você ter o prazer De abrir ele E saber Que você É o primeiro Técnico A mexer Trabalhar Nele Os transistores Caraca Cara Todos originais Olha só Olha só Compartilhar Compartilhar Felicidade Com vocês Tem um vermelhinho Tem um pretinho Vermelhinho Pretinho Então os vermelhinhos Geralmente são o PNP E os pretinhos São os NPN O nome já diz Negativo Positivo E negativo NPN PNP Positivo E negativo Positivo É o tipo Os transistores Positivos E os transistores Negativos Então Cara Todo original E aí a gente tem que fazer o trabalho Isso aqui é uma capinha É uma capinha fazendo um sanduíche 2 O que que ele acontece Ele é um duplo Um duplo termômetro Ele tem a parte de baias Tá De polarização Aqui Nessa unidade Tá Nessa unidade É Aqui É aquele famoso diodo triplo Que fica preso Pra sentir a temperatura Pra diminuir um pouco a corrente Né Eu tenho também o mesmo circuito Nesse excitador E também Quando ele começa a aquecer Ele diminui um pouco a excitação Então Isso O que isso faz O aparelho não dá defeito Com Uma certa facilidade Né Esses capacitores aqui Esses abobrazinhas aqui É da retificação do limitador Quando ele começa a dar esse problema Abrir Ele fica sem resposta Do limitador Aí é uma das formas Que o aparelho da pau Ele entra em curto Porque ele não limita mais nada Porque existe um capacitor em curto Né E ele fica sem esse referencial Ele vai trabalhando Vai jogando gás E o cliente O cliente O dono Tá feliz Da vida Né E mandando gás Chega uma hora Para Né Aí dá problema Bom Mas o aparelho Tá Um cabaço Né Então Vamos dar uma olhada Tarte baixo Né Que eu não tô vendo Os capacitores De fonte Vamos tirar Nem sei como eu boto esse vídeo Primeiras impressões do cabaço 2238B Mas eu não sei se a palavra fica tão forte Que senão pode dar problema No Youtube Eu posso tentar Colocar esse título Primeiras impressões do cabaço 2238 Marant Que tá cabacinho Esse Esse Receiver Bom Os capacitores aqui Elna Tá Que eu vou substituir Pra Epicos Certo É Eu já não tenho aqui Ou 50 mil Eu tenho já o 63 Tá Olha só como tá A parte do pré-tonal Como tá Cabacinho Isso aqui ó Chega até brilhar Eu gosto de fazer esse primeiro vídeo Porque eu tenho que ver Como Ele está Arrumado Esses fios E pretendo Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera Entende Eu pretendo Fechar O equipamento E deixar Exatamente Como eu Encontrei Nada bagunçado Porque isso Conta muita Pontuação Até mesmo Pra quem for abrir Futuramente Futuramente Estamos falando aí Pra 20 30 anos Né Porque hoje em dia Quem Curte esses equipamentos Não esgoela O equipamento Sabendo que ele está Todo original Também Tá Ah eu tenho a data Do capacitor 79 Tá Então esse aparelho aí Está com 39 Não Fez 40 anos Sim 79 40 anos Então tá aí Né Um equipamento aí De 40 anos E Impecavelmente Chupete 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 Né Vou trabalhar Ele com Todo O Todo Tempo Com Esse Ferro de solda Tá Esse Helier Tá até com Uma ponta nova 1.6 De abertura Tá E o tempo Todo Com 350 Graus Que eu acho Que é o mais Suficiente Para uma placa Dessa Então eu vou Trabalhar o tempo Todo com Essa temperatura Com esse Tipo de ferro Porque dá gosto Trabalhar Com um equipamento Desse Certo Então eu estou Fazendo as primeiras Impressões dele Tá Para deixar o cliente Ciente O que precisa Ser feito Nele Que vai ser Não só A limpeza Mas a troca Dos capacitores Capacitores Que eu vou Utilizar aqui Praticamente 80% Épicos Tá O restante Vai ser Completado Com a Iagel Né E com a Cochin Que são os Melhores Ok E eu estou Fazendo um levantamento Mesmo Porque Está faltando Alguns capacitores E eu vou Fazer o pedido Ao fornecedor Antes de ele Entrar em férias Porque Ele entrando em férias Só vai voltar em janeiro No dia 6 de janeiro De 2020 Ok meus amigos É Tá aí Primeiras impressões Primeiras impressões Do 22 38 A G Vintage Eletrônica Aonde o seu Vintage É a estrela Principal Agradece A sua Visualização Muito obrigado E A É Agora